Olá, amigos! Lição de segunda-feira, né? O naufrágio. Em sua segunda intervenção na história, Paulo agora assegura que, olha, teria prejuízo sim com a carga, com o navio, eu repito, mas que nenhuma vida seria perdida. Na realidade, eram 276 pessoas no total que estavam ali naquela embarcação. 14 dias depois, as palavras do apóstolo Paulo se cumpriram, né? Ainda sob a terrível tempestade, com o navio completamente à deriva, os marinheiros sentiram que estavam próximos da terra firme. E depois de sondarem a profundidade por diversas vezes, e temendo que o navio se chocasse contra as rochas ao longo da costa, eles lançaram quatro âncoras da popa para reduzir a velocidade do navio. Enquanto isso, pediam desesperadamente aos seus deuses que o dia logo amanhecesse. Ok? Amigos, vejam só. A providência divina não nos isenta de fazer o que normalmente seria nosso dever. Nós vemos aqui a orientação do apóstolo Paulo, a palavra divina para aqueles homens, de que muita coisa, o prejuízo seria grande, até mesmo de perder o navio, mas que nenhuma vida se perderia, mas aqueles homens continuaram lutando, eles continuaram fazendo a parte deles. Então, nós temos uma certeza, nós temos uma certeza de vitória em Cristo Jesus, mas a gente tem que avançar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que continuar lutando. Ellen White, ela diz isso. Ela diz que o segredo do cristão, da vitória do cristão, é poder divino com esforço humano. Ok? Deus atuando através do apóstolo Paulo e aqueles marinheiros lutando contra aquela tempestade, contra aquelas dificuldades. Assim é a minha vida e a sua também. Ok? Deus está com a gente, mas nada pode nos impedir de fazer a nossa parte. Deus te abençoe, oremos então. Senhor, obrigado mais uma vez pela lição de terça-feira que fala sobre o naufrágio. Ó, Pai querido, essa lição nos mostra que o Senhor está conosco, mas que temos que fazer a nossa parte também. Obrigado por tudo, abençoe a nossa família, nos dê sabedoria para continuar estudando a Tua Palavra cada dia. Em nome de Cristo Jesus, amém.